Até o dia 19 está acontecendo a festa de São José em sua igreja. A programação segue com novena e no dia 19, que é o dia oficial do santo, haverá a procissão pelas ruas da cidade, duas missas e por fim um tradicional pavilhão. No dia 22 ainda haverá um bingo, com premiações de uma Motofan 125, um tanquinho e uma antena parabólica, onde todo o dinheiro arrecadado será em razão do piso da igreja que já precisa há muito tempo. O bairro São José, aqui de Itaperuá, é um bairro que cresceu e tem mais de 4 mil pessoas. Um bairro que vem crescendo cada vez mais. E ali, desde a Capelinha de São José, que foi construída na época de Padre Renato, do Cônigo Renato de Menezes, que era o vigário daqui, cresceu essa devoção também. E hoje essa igreja é uma igreja grande, que foi começada pelo Padre João Saturnino e que a gente está tentando concluir com a ajuda da comunidade. Então, desde que aqui chegamos, o Padre Cláudio, eu, o Padre João Vilar já estava aqui, a gente tem tentado dar continuidade aos trabalhos de eletrificação, de janelas, de, quer dizer, daquilo que tem sido feito nos lados laterais, etc. E agora é a vez do piso da igreja, a gente está tentando fazer isso. Por isso, a novena, o pré-nevonado que começou já desde o dia 1º de março, com a grande carinhata, saindo da casa lá de Rodriguinho. E depois a gente continuou com a novena, do dia 10 até o dia 19, toda noite, com quermesses, com pavilhão, com animação. E no dia da festa mesmo, que é o dia 19, a missa solene de São José, 10 da manhã e a tarde, procissão e missa também, em encerramento, com pavilhão, com leilão, etc. E no dia 22, o bingo de uma moto, de um tanquinho e de uma antena parabólica que a gente vai realizar em prol desses trabalhos da paróquia de Itaperuá. Tudo isso em razão, principalmente, do piso da igreja, que a ideia é que seja construída. Além disso, eu ouvi o senhor dizendo que, dentro desse período, o senhor está fazendo algumas visitações a pessoas doentes, a igreja está se mobilizando. É o período da quaresma, é um tempo de conversão, a gente convida todos para isso, para participar melhor. Então, nós estamos visitando os doentes, os padres estamos visitando os doentes, o padre João Vilar, o padre Jorge e eu estamos visitando nessa semana. Como também vamos ter, já lancei também na internet, toda a programação da Semana Santa, que se aproxima. Então, a gente convida a todos, desde já, para essa mobilização, para a gente vivenciar com entusiasmo, com alegria, da festa de São José, deste período quaresmal, dentro da campanha da fraternidade, que o lema é exatamente o serviço. O tema é igreja e sociedade, uma igreja que tem que servir, eu vim para servir. Então, a nossa missão é evangelizar, é anunciar Jesus Cristo. Então, feito o convite, a gente agradece mais pela sua participação. Obrigado, Taperuá TV, pelo brilhante trabalho, pela apresentação, como vocês têm feito. Isso só vem enriquecer a nossa cultura, o desenvolvimento e, principalmente, a comunicação aqui em Taperuá. Parabéns!